O Silvério, que prazer! Não adianta correr que eu te acho! Bem-vindo ao canal Tô na Mídia. Assista agora a mais um vídeo exclusivo. Muito prazer nos receber. Somos amantes do teu trabalho e que bom te encontrar aqui. Agora, como é que você vai parar nessa festa, hein, rapaz? Ah, eu tô gravando aqui em São Paulo, mas ao mesmo tempo eu sou fã do Tassísio. Toda a galera que tá aí, João Gomes, o Wesley, Mário Fernandes. Eu perguntei, mas na verdade eu sabia, eu sei que você curtiu. Eu sou uma pessoa do forró, né, então eu gosto. Você tem forró até nos ossos, hein, cara? É, eu sou uma pessoa do Piseira, do forró. É da minha terra, Nordeste e tal. Então é isso, vim aqui conferir. Tô muito feliz de estar aqui nessa noite. O que você tá achando aí da estrutura da coisa, hein, cara? Tá incrível, esse palco tá lindíssimo. As atrações, o Tassísio tá tirando de letra. Tá sensacional. Agora vamos falar de você, de projetos que nós queremos te curtir em algum lugar. Eu sei que tu canta Belchior majestosamente. Tem ideia de fazer um projeto de um show daquele, cara, ou não? A gente já tá circulando com o show do Belchior. Vai fazer São Paulo agora, dia 25 e 26. O Sesc Bom Retiro. E aí a gente começa a circular aí também por várias outras cidades aí do país. E a novela, hein? Que acabou, que sucesso. É, Pantanal foi um sucesso, é um presente. E é isso, as pessoas ainda falam de Pantanal como se estivesse ainda acontecendo, né? Isso é maravilhoso. Muito, olha, obrigado por nos receber. Sucesso pra você e vamos curtir o teu trabalho. Vamos aparecer lá, hein? Você tá pensando que não, mas a gente aparece, viu? Vamos lá, gente. Quem quer achar o Silvério, faz cor na rede social. Vamos, ó. Dá pra aumentar lá, hein? Pessoal, Tô na Mídia, Silvério Pereira. É só procurar Silvério Pereira que eu tô por lá. Tô na Mídia. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta as nossas redes sociais. Tô na Mídia. No Instagram, no Facebook e no Twitter. Acesse tonamídia.com.br Tô na Mídia. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto